Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos stalkear pedidos da lojinha. Esses pedidos aqui são os pedidos que nós vamos despachar da nossa promoção que foi no dia do consumidor, dia 15, teve 10% de desconto na lojinha e também esse brindezinho. Esses aqui são só os que nós vamos despachar, então são clientes que não fazem parte do clube. Dá a galera do clube como já tá guardado com os outros pedidos agregados e depois nós vamos... Que foi? Dá oi pro pessoal, pai. Oi pessoal. Como depois eu vou gravar pra vocês todos os pedidos agregados, então eu resolvi não colocar eles aqui, tá bom? Até porque senão o vídeo ia ficar muito longo, tem muito pedido agregado. Mostra ali, pai. Só um. Aqui é o ABCDEFG. O restante tá ali embaixo, nas prateleiras. Então agora bora stalkear esses pedidos que nós iremos despachar pro pessoal. Deixa eu ver aqui, pai. Eu vou vendo o nome. A gente vai falando de quem que é o pedido, tá bom? Esse aqui é o pedido da Alice. Vamos ver o que a Alice tá levando pra casa. Ah, deixa eu me falar pra cá. A Alice tá levando esse die cut maravilhoso. Wash tape da BRW. Tá levando o Trilux. O brindezinho maravilhoso, dia do consumidor. Ovinho! Tá levando um ovinho. Tá levando também esse daqui que é um lápis da Molin. Tá levando caneta doce color. Mais um lápis da Molin. Tá levando... Ah, esse lápis tropical aqui da Tris. Tá levando bloquinho da Molin. Tá levando marca-texto da New Pen. Cola em bastão da Tilibra. Cobre-te... Ah não, brush pen. Esse aqui é brush pen da New Pen, ó. A brush pen da New Pen, ela é bem grandona. Tá levando também caneta em gel glitter. E tá levando fita corretiva, além de uma borrachinha CIS Spring. Vamos lá para o próximo pedido, que é o pedido da Janaína. A Jana tá levando o brindezinho dela. Garantiu também uma wash tape flower. Essa daqui é a... Tons de rosa. Ela é maravilhosa, essa wash tape. Sempre é a primeira a esgotar. caneta branca, caneta gel azul da BRW, caneta frost preta da Molin 2 e também um kit de marca-texto da New Pen. Vamos aqui para o próximo pedido. Esse aqui é o pedido da Marta. Deixa eu colocar aqui o nome dela pra dentro. Pera aí. Nossa, gente, olha esse pedido. Que sensacional. Será que a Marta gosta de marca-texto apagável? Olha esse aqui. Ela tá levando dois amarelos, dois verdes, dois rosas e dois lilás. Tá levando também o brindezinho dela. Tá levando dois... Gente, a Marta ama marca-texto, hein? Dois kits de marca-textos BRW e um kit grafidote. Essa caneta, ela é muito legal. Ela é de pontinho, gente. É sensacional essa caneta. Temos aqui também o pedido da... Da, 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 da... Vamos ver, vamos ver. O pedido da Ingrid. A Ingrid tá levando o brinde dela. Também tá levando esse bloquinho aqui que ele é super legal, ó. Ele fica assim fechadinho, super lindo. Da atriz. Tá levando também Tilembrete. Maravilhoso Tilembrete. Um bloquinho da lojinha também, super lindinho. Tá levando canetas Fentonic e marca-texto preto. Cobre-texto. E tá levando também esse daqui que é um bloquinho adesivo lilás. Temos aqui o pedido da Beatriz, da Bia, minha chará. Oi, Bia. Temos aqui o brindezinho. Mini marca-texto. Mini... Não. Pera. Mini... Corretivo. Mini tape. Mini corretivo da CIS. Pentonic e também Spiro Clean. Temos aqui o pedido da Jéssica Leandra. A Jéssica tá levando uma cola Slim Tris. Gente, essa cola aqui eu levei pra Curitiba. Gente, ela é muito boa. Ela desliza, sim. Ela é muito, muito, muito boa. Cola em fita da Amorlinha. Essa cola também tá saindo muito, gente. Como essa cola tá saindo. Ela é cola em fita. Ao invés de ser uma cola assim, ela é uma cola como se fosse corretivo. Ela também tá levando o washi tape da BRW. Essa daqui é a... Essa daqui é a unitária. E essa daqui é a diversas. Eu não sei, mas é a branquinha. Também tá levando um cobre-texto, que é o marca-texto preto. Temos aqui o pedido do Márcio. O Márcio tá levando um monte de post-it. Olha as cores de post-it que ele tá levando pra casa. Além do brinde dele. Wash tape xadrezinha. Wash tapes. Olha essas washi tapes que lindas. Eu acho elas super chicas. Elas têm um fundinho holográfico maravilhoso. E também essas daqui que já são novidade na lojinha. Que eu vou mostrar depois pra vocês aqui no canal. Que é a Pantel Energel 07. Preta e azul. Temos aqui o pedido da Adriana. A Adriana garantiu o brindezinho dela. Além desse kit de washi tape da BRW maravilhoso. Ele foi na BB9. Fundo do Mar. Temos também essa washi tape maravilhosa. Maravilhosa. Unitária. Que é da BRW. E também brush pen Pantel. Maravilhosa. Temos aqui o pedido da Maria Júlia. A Maria Júlia já garantiu esse kitzinho aqui. Arco-íris de washi tape. Também tá levando brush pen azul Tiffany. Brush pen rosa pastel. Olha que kit lindo, pai. Show. Lindo demais. Também tá levando o Generation Cinza. Olha esse daqui. Esse marca T. Tá vendo? Ele tem uma pontinha diferente. Ele tem uma pontinha em Y. Também tá levando um cortador de washi tape. Gente, isso aqui é sensacional. Quando eu lancei, eu acho que praticamente todo mundo do clube garantiu um. Porque foi assim, sucesso. Essa belezinha também tá saindo bastante. E também uma checklist da atriz. Além do brindezinho dela. Temos aqui o pedido da Tatiane. A Tati tá levando canetas gel da BRW. maravilhosa, rosa, azul e lilás. Além da caneta fineliner pastel BRW. Marcador artístico permanente da Evoque. Brindezinho. E também caneta espiro verde e rosa. Eu acho que é tão lindo o verde e rosa, pai. Você não acha que combina? Bonito. Eu quero fazer um look verde e rosa pra mim. Hum. Acho que vai combinar. Temos aqui o pedido da Bianca. A Bianca... Nossa, Bia! Amei! Ela tá levando pra casa o brindezinho. Além de um caderno. Esse aqui é da Ótima. Ai, gente. Olha, eu tenho que puxar saco. Porque a Ótima é uma das minhas marcas preferidas. É ótima. Falando nisso... Pai, você não sabe? Sabe quem que eu vou visitar lá em Curitiba? A Ótima. A Lu, que é a minha representante da Ótima. Ela já falou que é só eu falar o dia que eu quero ir lá visitar. Eu não sei se eu vou esperar passar a Bia Box holográfica. É. Porque vai um produtinho da Ótima na holográfica. Não é esse. Vai um outro produtinho da Ótima. Então, assim, não sei, né? Temos aqui também um caderno de discos. Esse aqui é o Blue Cristal. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ele vem com esse detalhezinho aqui. E vem vários frufruzinhos aqui dentro. Como bolso canguru, adesivo e também folhas pontilhadas. Temos também esse daqui. Que é o... O da Fricote. Olha esse aqui. Também tá saindo muito. Esse bloquinho. Você coloca assim o lápis. E ele é aqui. E aí ele é um bloquinho de folhas brancas maravilhoso. Da Fricote. A Fricote arrasou muito nesse produto. Eu adoro ele. Eu tenho um também. E temos aqui o pedido da Mariane. A Má tá levando esse porta-lápis. Que foi também na BB9. Então, ela garantiu o dela pra fazer um conjuntinho. Também tá levando essa daqui, que é a washi tape sereia. Que foi na BB9. Uma Bia Pocket by Amarelo Neon. Falando isso que tá esgotando, hein, pai? Tá quase acabando as Bia Box by Amarelo Neon. Temos um, dois, três, quatro, cinco. Acho que vai esgotar essa semana. Esgota. Esgota. E temos também um kit completo de brush pen faber-castel. Bom, pessoal. Então, esses daqui foram os pedidos da nossa promoção. Olha, fiquem ligados sempre no nosso Instagram. Vou colocar aqui, arroba lojinha da Bia Winston. Que lá a gente sempre coloca aí umas promoções meio relâmpago pra vocês. Essa promoção só valeu um dia. Então, ó, corre seguir a gente, arroba lojinha da Bia Winston. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Tchau!